Enfim, chegamos ao final de mais um ano. Para muitos, isso foi um ano difícil, de muita luta. Para outros, apenas mais um ano que acabou. Independente de como tenha sido o seu ano, toda virada é um momento de muita reflexão. É o grande momento de fazer promessas, pedidos e simpatias. Momento de pensar nos nossos sonhos, nas nossas metas, de colocar em prática aquela grande ideia. Sonhar é o verbo mais bonito que existe, mas realizar é o verbo mais importante da vida. E todos nós sonhamos muito, e temos muita esperança também. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A virada é como se fosse uma segunda mágica, que só ocorre uma vez por ano. E fazemos promessas e mais promessas. Entrar na academia, emagrecer alguns quilinhos, está bem, vai, muitos quilinhos. Passar em um concurso público, parar de fumar, sei lá, tanta coisa. Evidentes fazem futurologias. E por falar em previsões, o mundo não acabou. Escutamos tantas besteiras. Enfim, mulheres escolhem a cor da calcinha. Vermelho é paixão, amarelo é dinheiro. Eu não sabia, amarelo é dinheiro? Não, verde? Fico aqui pensando, poderia dar certo a mega cena da virada, hein? Eu sei que dinheiro não traz felicidade, mas nada melhor do que sofrer em Paris, né? Tanta coisa poderia acontecer. Um grande amor, filhos, uma casa nova, um emprego novo. Na virada é tradição pular sete ondinhas, oferecer flores para ir manjar, beber e beber muito. Para esquecer o triste ano que passou ou para celebrar a esperança de um ano melhor? Pá, realmente não sei. Mas a virada do ano é um momento mágico. Um grande momento para refletir. Não importa o seu país, não importa a sua cor ou etnia, sua sexualidade. Se você é rico ou se você é pobre, nada disso importa. Somos tão diferentes. Mas, ao mesmo tempo, somos todos iguais. Enfim, chega de jogar conversa fora. Vamos direto ao ponto. Quer combinar uma coisa diferente, topa? Vamos começar esse ano não com palavras, mas sim com gestos. Gestos como os que estou fazendo agora. Atitudes. Chega de promessas, chega de palavras. Chega de ações momentâneas. E só dura uma simples segunda-feira. Vamos libertar esse gigante que mora dentro da gente. Então, vamos combinar a partir desse ano. Todos os dias serão segunda. Segunda, outra segunda e outra. Calma, eu sei que você odeia as segundas. Mas pense nas segundas como dias de mudança. Dias de se iniciar algo novo. Dias de atitudes. Assim, todos os dias serão dias de realizações. E falando em mudança, topa mudar outras coisas também? Que tal abandonar o preconceito? Boa, né? Para de julgar as pessoas. Que tal respeitar mais a opinião dos outros? Respeitar mais os seus semelhantes? Respeitar o planeta também? E se você pensou em me julgar por essas folhas, saiba que essas folhas são de reflorestamento. Deixe os pensamentos ruins de lado. Abandone as críticas não construtivas. Jogue fora este rancor pesado que você carrega. Liberte-se. Não dê ouvidos aos rótulos da sociedade. Seremos eternamente vítimas dessa ignorância. Reinvente-se. Tenha mais coragem. E lute com muita garra pelos seus sonhos. Esqueça-se do passado. Viva o presente. E prepare-se para o futuro. Pois o futuro está logo ali. E para finalizar, deixe-lhe uma folha em branco. Eu não sei se você vai escrever nela, mas você aceita uma sugestão? Escreva a realização. Escreva também determinação, respeito. Quero lhe desejar muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. E muitas realizações. Esses são os meus votos. Por um novo eu. Por um novo você. Por um novo nós. E por um mundo novo. Feliz ano novo. Gostou do vídeo? Não precisa curtir não, hein? E se dane as curtidas do vídeo. Curta seus dias. Curta sua vida. Ainda bem não se preocupe em compartilhar. Mas, me prometo uma coisa. Não deixe de compartilhar emoções. Compartilhar seu conhecimento. Por isso sim é importante. Um grande abraço. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E aí E aí Obrigado.